Bom dia, pessoal! Bom dia, gente! Pessoal, vou falar da promoção da semana de uma vez. Eu quero mostrar pra vocês, ó, esses recortes aqui. Não vou falar que é retalhos, não, gente, porque retalhos são outros tipos de peças que não se aproveita quase que nada, né? Então, esses aqui são recortes menores de um metro. A promoção dessa semana vai ser frete total pra Minas Gerais, qualquer quantidade essa semana pra Minas vai ser frete grátis. Mas, pras outras regiões, acima de 250 reais, a gente vai tá pagando metade do frete, viu? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Esses aqui chegaram pra Minas Sábado, olha que lindinho, gente, infantis, olha. Coisa mais linda, chegou. Esses aqui, pessoal, são menores de um metro, mas não é pequenininho, não, viu? São de 60 centímetros a um metro. E olha como estão lindos, gente. A maioria aqui praticamente tem um metro, viu? Acho que não vai ter quase que nem, olha, esse safarezinho de criança, ó. Todas essas aqui são infantilzinhos, gente. Um mais lindo do que o outro. Olha isso, olha esse que linho. Tem zebrinha, listradinho. O nosso tá rápido aqui que eu não vou conseguir nem colocar eles na partilheira, porque a partilheira já tá cheia, gente. Olha aqui, ó. Olha esse aqui. Coisa mais linda, mais delicadinha, olha. Aí todos esses aqui, ó, são pedaços que eles vão de 70 centímetros até um metro. Tem mais ali, eu só coloquei esses aqui empilhadinhos pra poder mostrar pra vocês. A gente tem bastante deles, viu? Já esses aqui, gente, são os de meio metro a 60 centímetros. São os menorzinhos. Às vezes a pessoa fala assim, Aline, eu quero os mais pequenininhos pra poder ter mais variedade. Aí eu já tô tendo esses aqui, ó. Veja, esses já são pedacinhos menores, na parte de meio metro a 70 centímetros. Aqui eu tenho, aqueles ali que eu mostrei, aqueles é 65,90 o quilo. Esses aqui, ó, são os de 69,90 que eu tenho hoje, ó. Veja, hoje a gente tem esses aqui, ó. 69,90 o quilo. E o restante daqui, esses são os pedaços de um metro a dois metros que são de 65,90 o quilo. Já repus cedinho as prateleiras. Olha como tem estampa bonita, cores lisas, bonita, gente. Ainda tem os registrados pra cueca, tá? Ainda tem bastante deles ainda, certo? E esses aqui, a gente corta se tiver com dois metros, viu? Por exemplo, esses grossão assim, ó, tudo tem dois metros. Olha, todos. Aí eu vou e parto pra um metro. Os que já tem um metro, que são esses aqui, ó, não tem como cortar menor não, tá, gente? Esses a gente não corta. Então, deixa eu só mostrar pra vocês aqui. Dá uma passadinha na prateleira. Nós somos de Pará de Minas e Minas Gerais. Enviamos para todo o Brasil. Além dos delicótons para lingerie, a gente tem também lacinhos da Dondoca Lacinhos. Temos as rendas em todas as cores, do branco ao preto. E temos também as malinhas de algodão, que agora chegou o calor. E olha aqui, ó. Temos, essas aqui é malha de algodão e malha PV, ok? Temos do Mickey, Joaninha, Tom e Jerry, tem de vaquinha, tem lisas, tem aqui uma vaquinha cor-de-rosa, tem vaquinha cor-de-rosa e azul. Aqui, ó, essa vaquinha aqui é a vaquinha cor-de-rosa que eu tô falando pra vocês. Isso aqui eu ainda tenho que arrumar isso aqui, ó, gente, das malhas, porque tem um buraco aqui, ó, que eu tenho que cortar mais ali pra colocar aqui. Tem essas que não são de temáticas pra quem quer alguma coisa mais delicada. Aqui temos, ó, unicórnio, Tom e Jerry, a vaquinha azul, esse de flor, temos a gatinha Marie, esse de Joaninha que eu acho lindo, ó. Tem masculina, deixa eu ver aqui, essas aqui são as mesmas. Tem o Mickey azul, tem a Minnie também, gente, eu não sei onde é que a Minnie tá, tá por aqui em algum lugar. Ó, as malhas de algodão são pedaços de um metro, um metro e meio e dois metros. De dois metros a gente corta, os abaixo de dois metros a gente não corta. Sessenta e cinco, novento quilo também. Vou voltar aqui pra falar dos retados de micro de poliamida. Ainda tem, gente, eu não consigo deixar isso aqui arrumado, não, vou colocar elas aqui agora mais embaixo, ó, nesse espaço aqui, vou descer elas agora. Pra ver se eu consigo deixar isso aqui organizado, porque elas escorregam e vai caindo. Mas ainda tem preto, vermelho, frutilha, amarelo, azul marinho, isso aqui é... É um vermelho escuro, vermelho de pimenta, sanremo, sandia. Aqui eu tenho rosa chiclete, lavanda, branco, esse aqui é bronze, tá, é o old rose. Temos também lavanda, outros rosa chiclete. A gente ainda tem bastante couro, vou descer cá pra baixo pra eu colocar mais. A micro de poliamida, os pedaços são de meio metro até um metro. Esses são retalhos, gente, os nossos cótons, esses aqui, ó, não são retalhos. Essa micro aqui é retalho. É pedaço de meio metro até um metro, mas é tudo limpinho pra vocês, tá? Porque toda sujeira que vem estrago, a gente corta. E temos as liganetes pra pijaminha nessas estampinhas aqui, ó. Essa daqui também, eu tenho que cortar um pedaço e colocar aqui. Tem dessa aqui preta com vermelho também. Deixa eu mostrar pra vocês os viés. Vocês viram falando semana passada que a gente conseguiu um desconto e a gente vai conseguir dar uma baixada no preço do rolo. Porém, o que que aconteceu? É... Isso aqui tava cheio, gente, de viés. Vocês lembram que eu mostrei? Mas como a gente baixou o preço do rolo agora, então vendeu quase tudo semana passada. E agora eu vou ter que esperar um tempo pro meu fornecedor conseguir mais pra mim. Mas mesmo assim eu ainda tenho, ó, o da lisca. O metro é 1,25, o rolo 35,90, viu? Tem o da lisca, sandia. No rolo fechado, o frozen eu não vou ter mais, tá? Já acabou os fechados, vou ter só o aberto pra metro. Branco, romance, canela, verde etéreo, preto, rubro, vermelho. Aqui em cima eu tenho aberto, ó, lavanda e azul marinho. Pra rolo eu não tenho. E as rendinhas que são essas aqui, ó. A rendinha eu tenho... Gente, esqueci qual cor que é aquela que tá ali embaixo. Ah, é rosa, pink, canela, odalisca, preto, lavanda, romance, vermelho, verde etéreo e sandia. As que estão com plástico eu ainda consigo vender o rolo. 35,90 também. As abertas não tem como que eu já cortei delas, gente. Aí tem que ser no metro. A rendinha é 1,50 o metro, o viés é 1,25. Rolo fechado 35,90, tanto faz de uma quanto faz de outra. Então, esse final de semana eu vou pedir mais. Vou pedir lá pra sexta-feira. E aí, semana que vem deve chegar mais quantidade de rolos fechados deles, viu? Esse viés aqui é o viés de 2,5. Aquele mais larguinho, ele é de poliamida. É o que eu tô usando, viu? Então, vocês podem comprar seguro sem medo. Eu não tô colocando 16, gente, porque eu não tô trabalhando mais com viés de 16. Então, tô dando preferência pra colocar pra vocês o que eu tô usando, que é o de 2,5. Porque ele é melhor, tá bom? Tem gente perguntando sobre os lacinhos. Os lacinhos, gente, é esses aqui, ó. Chanel da Dondoca, lacinhos. Tem pacotinho com 10, 50 e 100. E esse aqui, o de pérolazinha, que é aquele gravadinho que tem duas pérolazinhas na ponta. Tem pacotinho com 10, 50 e 100. Aline, posso fazer pacotinho mesclado? Pode, gente. Você pode fazer pacotinho aí de 50 desse aqui, ó. Com várias cores, entendeu? Pode mesclar aqui, colocar cores coloridas. Quais cores que a gente tem? Gente, eu tô tendo só as cores tradicionais. Que é preto, branco, vermelho, canela, romance, azul frozen. Esse aqui, que é o rubi. Cores mais tradicionais mesmo. As coloridas, essas cores que chegou, dali, as sandílias. Essas assim, a gente ainda não tem. A Eneida vai mandar pra mim. Porém, eu não sei que dia vai chegar, porque ela tá bem apertada com as encomendas dela. Então, lacinhos são nas cores tradicionais. Então, a promoção tá valendo a partir de agora, viu? Já vou soltar aqui pra vocês. Já podem me chamar no WhatsApp, que fica aqui abaixo na descrição. Pessoal, eu não calculo frete aqui no YouTube. Tem um número de WhatsApp pra isso, pra vocês me chamarem lá, viu? Inclusive, hoje é segunda-feira, dia 11 de setembro de 2023. Tô falando a data pra depois ninguém me procurar o semana que vem essa promoção. Essa promoção é somente pra essa semana de hoje, segunda-feira, até na sexta-feira, tá bom? Inclusive, hoje começa também a nossa turma do curso lá no WhatsApp, curso básico de corte, curso de lingerie. A gente fez uma promoção aí por 250 reais o curso. Essa turma se inicia hoje. Aline, consigo fazer a inscrição pra essa turma ainda hoje? Não consegue mais, gente. A gente deu aí 15 dias pessoal se inscrever. Então, agora, você que ainda quer, dê o seu nome e fique na fila pra próxima turma, que a gente não sabe quando vai abrir, mas não deve demorar muito. Então, se você tem interesse, deixe o seu nome na fila comigo pra na próxima turma a gente entrar em contato com você, tá bom? Já vou encerrar o vídeo e aguardo vocês no WhatsApp pra atendimento, tá bom? Então, eu vou encerrar o vídeo.